Bom dia, crianças. Vamos iniciar mais um dia de aula. Mas antes, vamos fazer a nossa oração da manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá. Vamos iniciar na aula de matemática, página 23. Oi. E conhecendo mais sobre polígonos. Tá. Então, vamos iniciar aqui. Um dos maiores modos de conhecer a figura geométrica é desenhá-la. Podemos traçá-la em malhas quadriculadas para observar como são seus ângulos e seus lados. Bom, aqui nessa parte diz, ligando os pontos com linhas retas na ordem de cada pelos pares ordenados, você vai obter um polígono bem conhecido. Escreva o nome do polígono na linha ao lado, pela sequência correspondente. Então, o que você vai fazer aqui? Um minutinho, crianças. Não. Então, olha só. Alguém já fez essa tarefa ou alguém ainda não fez? Ah, então, quem já fez, só escuta aí. Quem não fez, vai fazer agora. A gente vai fazer a correção. Tá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar alguns polígonos aqui. Tá. E aqui você tem a sequência. Por exemplo, uma figura A, linha, coluna 1 e linha 1. Tá. E assim vai formando cada um dos polígonos. Tá. Aqui diz, as sequências estão indicadas com pares ordenados. Primeiro, considere a posição da horizontal, depois a vertical. horizontal, horizontal 1, desde K1. Tá. Vamos ver aqui como fica no gabarito. Esse aparece. Ó. O certo seria aqui, ó. Tá. Pra quem fez e quem não fez. Na letrinha A, tá aqui, ó. Tá. As numerações, ó. 1 com 1. Ligou aqui. Depois, 1 com 3. Depois, 5 com 3. Depois, 5 com 1. E 1 com 1. E formou essa figura aqui, ó. A letrinha A. Nome dele. Retângulo. Tá. Quem fez, quem não fez. Vou ver se eu consigo deixar essa aula gravada, depois repassar pra vocês. Aí vocês visualizam novamente. Se tiverem algum tipo de dúvida. Pra quem já fez, ótimo. Ótimo. Tem gente que aqui já fez. Murilo, você tá me escutando? Murilo tá me dizendo que caiu. Só me dá um ok, Murilo. Se tu tá me escutando aí direitinho. É, porque às vezes pode cair, gente. Mas às vezes é a conexão de cada criança, tá? Bom. Aí o segundo, tá? O segundo seria. Figura B. Bem aqui, ó. Tá. Figura B. Olhando ali pra ver se o mouse tá aparecendo direitinho. Agora, a figura C. Ó. O quadrilátero. Quem fez em outras posições também não está errado, tá, crianças? Esse é só um exemplo que o livro deu. Mas aqui poderia ser, você poderia ter colocado uma outra figura, mas na posição, tem que ser nessa posição por causa das coordenadas. Tá? Eu tô fazendo só a sequência. Murilo, não tá me conseguindo me escutar. Murilo, verifique a tua conexão. Eu não tô conseguindo ouvir a tia. É, eu mandei um recado pra você. Eu tô lhe escutando, mas ele não tá me escutando. Então, vamos lá, crianças. Continuando. Aí a figura C. A figura D. Olha aqui. A figura F. A figura G. Então, repetindo. Figura A. Figura B. Figura C. D. E. E. F. F. G. Conseguiu aí, Murilo? Só me dá um ok. Escreve aí no chat, por favor. Tá, crianças. Agora nós vamos copiar o nome desses polígonos, tá? Vamos lá. O primeiro ficou retângulo. Ai, permite aí. Tá chegando gente ainda. Permite aí. Retângulo. O segundo outro. Isso. Retângulo. Na figura B. Triângulo. O Murilo. Escreve aí pra mim. Pra ele reiniciar a conexão dele, por favor. Letra C. Letra C. Quadrado. Letra D. Triângulo. Letra E. Trapézio. Letra F. Um paralelograma. Letra G. Octógono. Vou repetir pra... Pode ser que tenha aí já... Alguém que esteja atrasado, tá? Figura A. Figura A. Um retângulo. Figura B. Triângulo. Figura C. Um quadrado. Figura D. Triângulo. Figura E. Um trapézio. Figura E. Um paralelograma. E a figura G. E o octógono. Tá. Vou passar pra próxima página, tá? Tia. Pois não, filha. Eu perdi a explicação porque eu tava fazendo outra coisa aqui, o tabu, o escrevimento esqueci. Tá. E aonde você parou, filha? Foi na letra E. Na letra E. Você fez as figuras? Fiz. Tá. Então, eu vou só repetir aqui na partir da letra E, tá? Então, a letra E. Trapézio. Tá. Escreva aí. Trapézio. Pronto, Tia. Tá. Na letra F. Um paralelograma. Tá. Um A. Um A. Octógono. Tá sentindo, criança. Filha, avisa aqui pro Murilo que pra ele, como ele não tá conseguindo acessar o som, é a conexão dele. Não é, eu não posso fazer a ligação dele. Obrigada, Tia. Tá bom, meu amor. Vou passar para, antes de passar pra próxima página, essa daqui, criança, justamente, era pra você fazer, desenhar um polígono, né, com o colega. Mas, quem fez, como é pessoal, vai ficar em casa, tá? Eu sei que algumas crianças já fizeram essas páginas, a gente tá revisando realmente, como eu tenho falado, crianças. Assim como tenho crianças que acompanharam, eu tenho crianças que não acompanharam. Então, eu preciso, é, tentar, pelo menos, chegar um pouco pra essas crianças que não fizeram, ficar junto daquelas que já fizeram. Porque, senão, vai misturar a cabecinha de vocês todas. Então, é por isso que eu tô fazendo isso. Quem já fez, fica como revisão. Ótimo. E aproveita pra fazer a correção. Quem não fez, a gente tá fazendo agora. Tá? Então, isso aqui ficou como pessoal pra vocês. Deixa eu só desligar aqui. Bom, aí nós vimos lá que nós trabalhamos com as figuras dos polígonos, né, só pra verificar como foi feito. Aqui, nós vamos trabalhar com a parte dos ângulos, tá? Deixa eu só botar um negócio, só pra... Acho que eu vou... Sete... É... Ótimo, amém. Vamos lá. Continuando. O triângulo B ficou assim, como você viu lá na página que você desenhou. Com uma linha repartida bem ao meio. Os quadradinhos da malha. Olha como ficou o desenho aqui lá. Tá? Esse triângulo tem dois lados iguais. Tá? Um ângulo reto e dois ângulos iguais, que tem a metade da medida do ângulo reto. Vamos lembrar, tia, mas o que é um ângulo reto? Tá? É quando ele tem essa medida aqui, que corresponde a 90 graus. Que é esse pedacinho. Não sei se vocês estão vendo a seta, mas eu tô marcando aqui. Tá? Bom, aí ele pede. Quanto mede os dois ângulos? Que é essa parte aqui. Vamos conferir. Ó, ele mede, como é a metade, como o todo dele é 90 graus, a metade dele vai ser 45. Por quê? Olha só. O ângulo reto são ângulos que medem 90 graus. Se você quiser grifar isso aqui, é importante também. Tá? Então, se esse triângulo aqui tem a metade, né? A parte dele dos ângulos. Então, o que é que você vai fazer? Basta pegar 90 graus, dividir por 2, vai dar 45. Tá? Quando vocês chegarem lá pelo sexto, sétimo ano, é, sexto ano, vocês vão fazer, vão estudar essa parte de ângulo só como cálculos. Com cálculos. Aqui no quinto ano, nós vamos trabalhar com ele. Só quero a noção que vocês aprendam. O que é ângulo reto, o que é ângulo agudo e o que é ângulo obtuso, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Tá? As contas que envolvem a parte dos ângulos, isso vai ficar muito para o sexto e sétimo ano. A partir do sexto ano em si. Então, vamos lá, continuando. Ângulos menores do que o ângulo reto são chamados de ângulo agudo. Tá? Então, se você quiser grifar isso aqui, é bem melhor. Sim. Ou não? É, olha, me chateei rapidinho. Não entendi, Murilo. João, é bom assim. João, você pode beber água, sim. Mas evita estar saindo, porque eu não posso estar esperando, tá? Então, verifique sempre garrafinha de água, alguma coisa que vocês quiserem aí. Como é uma aula corrida, não dá para sair, não dá para levantar e se dispersando. Se você já fez essa atividade, isso é só revisão, você pode dizer isso. Mas, crianças, por favor, evitem, tá? Vamos lá. Continuando. No octógono, que foi feito na letra G, também temos linha dividida em ângulos retos ao meio, certo? Mas, os ângulos formados pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Eles medem o ângulo reto mais a metade de um outro ângulo reto. Ou seja, essa dobrada aqui, ó, tá? Que vocês estão observando. Não sei se dá para ver com a setinha, mas eu estou observando bem aqui, ó. Cada partezinho desse do octógono tem um ângulo. Então, ele fica, o quê? Um pouco mais aberto. Já o ângulo reto é mais fácil identificar. Ele sempre... A palavra já diz. Ângulo reto. Ele fica assim, bem retinho. E aí, ele diz, quanto mede esse ângulo? Bom, aí, no caso, o que você vai fazer? Se ele diz que ele mede um ângulo reto, né, mais a metade de um outro ângulo reto. Então, ele compõe as duas partes. Se eu sei que o meu ângulo reto mede 90, o que eu vou fazer? E que a metade... Olha, tá chegando mais gente aí. E que a metade é 45, o que eu vou fazer para descobrir? Eu vou pegar 90 mais 45 e que vou somar esses dois valores, que dá 135. Então, esse ângulo aqui mede 135. No caso, 135 graus, tá? Que é só colocar uma bolinha em cima. Em cima do... Perto do número 5. Igual como está escrito aqui o 90, ó. Vamos lá. Ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. Tá? Então, vamos passar para cá, para baixo. A marca do ângulo reto, você já conhece. Que é essa aqui, ó. Essa vermelhinha bem aqui, ó. Tá? Veja como marcamos outros ângulos usando o arco. Ó. Esse daqui, ó. Aqui eu tenho outro. E ele se chama ângulo obtuso. O que eu quero para o quinto ângulo? Que vocês aprendam a identificar os três tipos de ângulo. Não vamos fazer contínua, mas é só para identificar onde que ocorrem os ângulos. Tá? Repetindo. Nós temos os ângulos reto. Nós temos o ângulo agudo. E nós temos o ângulo obtuso. Nós temos os três tipos que nós vamos aprender no quinto ano. A partir do sexto ano, vou ter mais com continhas. Mas não é para a gente. No quinto ano é só uma noção. Tá? E aqui ele pede. Lápis, marque com lápis de cor vermelho, né? Os ângulos agudos. De verde, os ângulos obtuso. E de laranja, os ângulos de 90 graus, que é o ângulo reto. Tá? O certo seria ficando assim. Ângulos agudos. O de vermelho. São essas partes mais preenchidas aqui, ó. Tá? Quem fez e quem não fez, façam. Ó. Esses são ângulos agudos. Maiores. Aqui, ó. São essas partes daqui, pessoal. O arcozinho. São, ó. São, ó. Que são ângulos, tá? Obtuso. Repetindo. Essa parte daqui, ó. É o ângulo, ó. Obtuso. Quase que nem aparece, mas vem devagarzinho. Tá? Essa parte você vai pintar de cor verde. Tá? E o resto é aqui. Esses quadradinhos aqui é cor laranja. Que é identificado o ângulo reto, que é o de 90 graus. Ó. Eu tenho nesse retângulo. Tenho nessas duas pontas daqui, tá? Tenho nessa ponta daqui. Então, essas três figuras que existe ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Ângulo agudo. Nessa figura aqui. E ângulo obtuso. Posso passar para a próxima? Se alguém estiver atrasado nessa atividade, só diz, tia, eu. Aí eu dou uma pausa, tá? Senão eu vou passar para a próxima página. Ok, crianças. Vamos lá. Bom. Aqui nós temos, na letrinha A, diz. Use o espaço livre na malha quadriculada para desenhar um triângulo só com ângulo agudo. Marque os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nos anteriores. Então, essa questão é na letra, lá na malha quadriculada da letrinha A, mas fica pessoal também. Você pode fazer um triângulo e lá você vai tirar os ângulos agudos, tá? E igual como você fez dos outros desenhos. Bom, na letra B diz, será que dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Sim ou não? Será que? Vamos ver aqui embaixo. Será que eu posso desenhar um triângulo com dois ângulos de 90? Não. Vou mostrar como um desenho aqui, ó. Ele quer se 90 graus e é esse pedacinho aqui, ó. Será que dá para fazer? Não dá para fazer. Apenas um só, tá? Aí ele pede para que você destaque os triângulos lá do material de apoio. Para depois fazer a colagem aqui. Conforme a indicação das etiquetas. Então, você vai pegar lá no seu material de apoio, tá? E fazer a colagem. Para quem já fez, beleza. Para quem ainda não fez, pegue lá o material e você vai colar nesse espaço aqui. Dá um tempinho para quem ainda não fez. Lembrando que aqui, o primeiro vai ter que ter um triângulo com três lados iguais. Aqui, um triângulo com apenas dois lados iguais. E aqui, um triângulo com lados diferentes. É bem visível lá no material de apoio. Dá para você saber. Se você não tiver cola próxima de você, coloque só no seu caderno. No seu livro, aliás. Aí depois você faz a colagem. E a gente faz a conferência para ver se está tudo ok. João, Ricardo, vou voltar de novo lá para você verificar. Estou voltando. O áudio não está legal. Alguém falou. Estou repetindo novamente. Algumas questões estão... Tudo bem, Murilo. Estou vendo aqui, mas eu estou vendo o chat. Aí vocês me perguntem por lá também. João, Ricardo, deu ok aí? Deu para ver? Só me diz. Eu votei aí. Não dá para ver todos vocês ao mesmo tempo. Isso, João, Ricardo. É esse aqui mesmo, tá? São os menores. Aonde fecha, no caso, tá? Aonde fecha aqui, isso. É o agudo. Só estou dando uma resposta aqui para o João, Ricardo, que ficou na dúvida. Tá, crianças? Vou só repetir de novo. João, Ricardo, olha só para a tia. Reto. Ângulo reto, os quadradinhos. Esses maiores, assim, é o obtuso. E os menorezinhos. Gente, só um pouquinho que a irmã Benigna está me ligando. Onde é, irmã Benigna? Ai. É, no portal, irmã. Estou gravando. Não, eu vou gravar. Eu vou baixar e vamos ter que mandar o link. Não fica direto no portal, não. Não, não fica no portal. Tanto que eu estou na aula com eles. Tá, tchau. Tá, crianças, repetindo. Desculpa aí. Deixa eu te responder. Tá, tá ligado. Então, olha só. Estou só repetindo. Então, o agudo é maior, o obtuso é menor, tá? O contrário. Tá? Reto, obtuso e agudo. Então, ok, Ju. Se você entendeu, tá, João Ricardo? Tá. Tá. Vamos continuar e vamos verificar as figuras que você colou. Ó. Ficou assim. Triângulo de três lados iguais. Triângulo de dois lados. Triângulo de três lados diferentes. E aqui nós temos. Podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar os vértices. Lembrando, assunto ainda é quarto ano. Vértice é quando um ponto, uma linha liga com a outra. Então, é essa união aqui, tá, vértice. Ou seja, a união aqui, ó, tá, que tá ligando o A para o B, do B para o C. Essa união que liga os pontos é chamado de vértice. Então, vamos lá. Por exemplo, o lado A, o... Desculpa. Por exemplo, este ao lado é o triângulo ABC. A letra, a letra podem também servir para nomear os ângulos. O triângulo ABC tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, bem aqui eu tenho um ângulo, aqui também eu tenho outro e aqui eu também tenho outro. Se você identificar... Ô, João Guilherme saiu. Tá, depois eu vejo isso com ele. Com certeza, gente, se sair é conexão da casa, não é do aparelho, tá? Não é da ferramenta aqui. Tá? Então, vamos continuar. Na letra A diz, indique os vértices do triângulo que você colou. Com letra. E a sua escolha. Atente para que não fique os dois triângulos com o mesmo nome. Ou seja, o que ele quer? Que você coloque letras aqui, tá? Não necessariamente tem que ser ABC. Pode ser ABC. Aí a outra sequência pode ser DF e assim por diante. Isso aí é pessoal, tá? Eu tô olhando aqui, tô olhando aqui, tô olhando aqui. Então, tem três coisas que eu tô olhando ao mesmo tempo, tá? O chat de vocês, a imagem de algumas crianças e o livro aqui. Então, é muita coisa assim. Então, a letra B, a letra C e a letra D são pessoal, tá? E vamos só... Eu quero só que vocês aprendam isso aqui, tá? Triângulo equilátero. É o que tem todos os lados iguais. Isso aqui é importante. O triângulo que tem apenas dois lados iguais é chamado de isósceles. Também é importante sobre isso aqui. Triângulo escaleno. É o que tem todos os lados diferentes entre si. Então, eu tenho três tipos de triângulo. Todos eles, um diferente do outro. E cada um deles tem um nome. Eu quero que vocês grifem isso aqui pra vocês saberem dar... Pra fazer uma atividade sobre isso. Então, grifem isso aqui. E aqui fica pessoal pra você fazer. Um triângulo equilátero. Se vocês tiverem dúvida, volte no desenho que tem na outra página, que lá tem outros exemplos de parte de figuras geométricas. Tá? Ok. Grifaram? O João já entrou de novo. Terceira questão. Observe essa faixa decorativa bem feita apenas com triângulos. Tá? Depois, dê uma olhada nesse QR Code, criança, que tem coisas interessantes aqui. Bem mais fácil fazer em casa. Tá? Então, esse é a FAZ. Observando. Vamos passar pra página 20. Bom, aí eu tenho a pergunta da letra A. Crianças, quem tiver dúvida, vai no chat e vai digitando o que eu vou fazer, tá? Igual como o João Ricardo teve uma dúvida, eu respondi. Na medida que vocês forem tivendo dúvidas, vocês vão me dizendo aí, escrevam aí. Na letra A diz, que tipo são os triângulos da faixa da página anterior? E como são os ângulos desse triângulo? Ah, então eu quero o nome dele, tá? E qual é o tipo de ângulo que existe nele? Vamos conferir. Ó, eles são triângulos isósceles. Vou voltar lá de novo, tá? Ó, aqui eles são ângulos, desculpa, triângulos isósceles. Vem aqui. Então, a resposta lá, ângulo isósceles. Quem não sabe escrever, basta virar outra folha, ó. Tá escrito bem aqui, onde eu pedi pra gravar, tá? Agrifalhas. Vamos ver. E como são os ângulos desse triângulo? São ângulos, eles têm ângulo reto, um ângulo reto, e dois ângulos agudos. Repetindo. Eles têm um ângulo reto e dois ângulos agudos. Vou voltar pra mostrar pra vocês como é esse ângulo. Ó, o ângulo reto, bem aqui, ó. Vou mostrar essa figura aqui, ó. Bem aqui, tá? Nesse quadradinho, e o outro ângulo aqui na pontinha. Vou voltar. Na quarta questão diz, observe cada triângulo a seguir, indique se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Se tiver dúvida, use uma régua para medir os lados. Lembre-se, mas não precisa nem de régua. Basta você observar lá naqueles quadradinhos que eu pedi pra você... Pra você grifar. João Ricardo, da última... Vou repetir novamente. Um ângulo reto... Vou repetindo a letra B pro João Ricardo. Um ângulo reto... E tem dois ângulos agudos. Vou passar no livro, Murilo. Vou passar em aula, vídeo, tá? Essa correção. Já gravei. Ok, aí, João? Ah, obrigada. Então, vou passar aqui, continuando a quarta. Então, olha só. Então, vocês vão escrever se ele tem... Se esse tipo de triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Ah, se tiver dúvida, volte lá na outra página e verifique direitinho. Então, vamos conferir. Eu tenho o primeiro triângulo. Ele é um triângulo equilátero, tá? Ângulo equilátero. Na letra B. Como ele tem dois ângulos, dois lados iguais, tá? Ele é um triângulo isósceles. Na letra B, isósceles. Na letra C. Ele tem três lados diferentes. Ele é o escaleno. Letra D. Como todos os lados são iguais, ele é isósceles. Repetindo mais uma vez. Murilo, vou tentar, tá? Vou tentar fazer isso justamente para as outras crianças que não estão assistindo. Mas eu vou tentar. Então, repetindo mais uma vez. Para quem ficou na dúvida ou atrasado. Letra A. É o triângulo equilátero. Tá? Tem todos os lados iguais. Letra B. É triângulo isósceles. Porque ele tem também lados que são iguais. Aliás. Isso. E aqui na C. Triângulo escaleno. Letra D. É triângulos isósceles. Vou passar para a quinta. A quinta também é pessoal, crianças. Era para você construir um triângulo. Sem se preocupar com medidas. O mais provável é que ele seja um escaleno. E para tentar. Ele pede para que você use uma régua para traçar uma linha. Horizontal. E é de qualquer tamanho. Bem embaixo do quadrado. E marcar o começo. O ponto A. Quem vai ser o ponto B. E depois fazer quem é o ponto C. Quem é o B para o C. Para formar um triângulo. Então. E aí você vai me dizer. Que tipo de triângulo você desenhou. Se é o equilátero, isósceles ou escaleno. Calma, Murelo. É isso mesmo. A gente está na fala de aula. Tá? Próxima atividade. Está terminando. Última página. Certo? Então, olha só, crianças. Para construir um triângulo isósceles. Você pode fazer desse jeito. Essas foram as dicas que ele deu. Que você deveria ter feito lá na página anterior. Aí tem algumas dicas. Tá? E a para fazer a construção desse triângulo. A construção de um triângulo equilátero. É um pouco mais trabalhosa. Porque esse tipo de triângulo. Precisa de os três ângulos iguais. Para isso, você deveria destacar lá do material de apoio. E montar o molde para que o seu ângulo. Para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo. Do triângulo equilátero. Que é de 60 graus. É mais ou menos o que foi aqui. Tá? Lá no material de apoio. Tem apenas o medidor. E assim, aqui, seguindo todas as dicas. Referente a esse trabalhinho. Aí, de acordo com essas indicações. Com essas instruções. Você vai construir o seu triângulo no espaço aqui. Um triângulo isósceles e um triângulo equilátero. Isso aqui também vai ficar pessoal. Deixa eu dar uma verificada aqui. Se tem algum tipo de resposta. Não. São pessoal também, tá? Bom, crianças. Assim. O que eu quero que vocês aprendam diretamente nessa aula de hoje. Os tipos de ângulo. Que eu vou cobrar. Os tipos de triângulos. Que também eu vou cobrar. Os ósceles. Os três tipos de ângulos existentes. Vou voltar lá para fazer uma revisão novamente. Para vocês saberem identificar o que é um triângulo equilátero. Isósceles escaleno, tá? Não vou fazer conta em cima desses triângulos. É mais identificação. Porque continha mesmo lá pelo sexto e sétimo ano que vocês vão precisar saber disso. Continha só lá. Aqui no quinto ano é só para vocês terem noção dessa parte de geometria. Que eu quero também que vocês aprendam. Então, principalmente, o que é ângulo reto, o que é ângulo agudo e o que é ângulo obtuso. Essas são as principais funções dessa aula, nossa aula de hoje. Tá? Eu espero ter tirado alguma dúvida um pouco mais de vocês. Ou que vocês tenham realmente aprendido. Eu sei que está, assim, muito complicado. Um já fizeram, tia. Eu já fiz. E o outro não fizeram. Mas eu preciso chegar no contexto para que os que não fizeram e os que fizeram chegarem pelo menos um pouco. Lembrando, crianças, que eu tenho colegas de vocês que ainda não assistiam nenhuma aula dessa. Isso também, isso me preocupa. Então, vamos tentar verificar direitinho. Quem puder ajudar um ou outro pelo WhatsApp, que eu sei que vocês se comunicam bem. Eu tenho crianças que nem, não estão participando dessas nossas aulas ao vivo. Que é importante também, tá? Para que a gente possa nos comunicar, tirar essas nossas dúvidas e verificar direitinho. Tá? Olha, deixa eu ver, só um pouquinho aqui. Olha, eu não sei te dizer se a Lene vai fazer hoje. Mas eu acho que ela deve ter marcado alguma coisa para vocês, tá? Então... Ok. Tá. Estou me dizendo que a Sofia Sena tentou, mas não conseguiu. Murilo, já está marcada essa aula da Lene no dia 24, é isso? Ah, tá. Ok. Então, assim, crianças, a gente está fazendo o máximo para que puder ajudar vocês. Eu sei que é um pouquinho difícil, a interação se torna difícil também, mas a gente está tentando fazer o máximo, tá? Então, já que a gente vai continuar a trabalhar pela plataforma mesmo, eu acho que ficou bem visível, bem fácil. Eu vou começar a marcar mais aulas online para a gente se ver quase todos os dias. Tá bom? Então, assim, de antemão hoje, obrigado por vocês terem vindo. Quem tiver alguma dúvida, vai, peça para o papai. Eu deixei no grupo dos pais de vocês o número de um WhatsApp, vai lá, põe uma dúvida, tá? E a gente vai se comunicando durante a semana pelo próprio WhatsApp. Até mesmo tirando as dúvidas de vocês. Ok, agora aqui. Tá? Então, assim, então... Estou com saudade de vocês, queria estar juntinho de vocês realmente bem mesmo, mas a gente se encontra na próxima aula. Um beijo para todos, tenham um bom dia, tá? E até outra vez. Tchau, tia. Tchau, tia. É, e... E... Vamos embora. Vamos embora. Tira aí. Vamos embora. Ai, ai. Nossa, eu vi que ia cair a sala, mas não caiu. Verdade. Nossa, se der para fazer isso depois de toda a aula, isso aí é legal. Sabia que eu sou um treinador pelo que eu trouxe com o José. Entenda, você pode falar pelo áudio que eu trouxe a sala. Ligo, me contou a mim, sim. Eu falo. Agora, a tia saiu, dá para te falar. Eu vou te acompanhar, você sempre. Eu vou te acompanhar, você sempre. Entrando bem. Eu vou te acompanhar, eu vou te acompanhar, você sempre. Tchau, tia. Tchau, tática. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.